É o que se espera de uma escola com o prestígio que a nossa tem. Candidatos com sangue nos olhos pra... Por que tem um cara puxando ferro lá embaixo? Calma, relaxa. Eu devo estar vendo coisas. Isso é uma escola mágica. Gente folgada assim nunca tentaria entrar aqui. Tá fingindo que tem uma cadeira enquanto lê um livro de maromba? Ele quer passar mesmo? Pelo menos vê se lê um livro de magia!